O mês de março chegou, com ele a nossa sessão de top 10 do mês de fevereiro. A gente começa com top 10 assistências Sky. E a primeira jogada é dele, é Linho de Mogi sem olhar. Ele deixou o marcador sem ação com essa bela assistência. Que passe! Espetacular! Número 9 com o Maquinhos do Flamengo. Meio estilo Hail Mary imitando o Aaron Rodgers do Green Bay Packers para quem gosta de NFL. Passe de longe para a cesta do Flamengo. Eu conheço o Nezinho, é um cara muito gente boa, muito educado. Mas nessa jogada de número 8, o amador do Vasco foi meio sem educação. Deixou a defesa adversário falando sozinha com esse passe. Essa é para a torcida do Campo Mourão. O Betinho atravessou a quadra, driblou todo mundo e mandou um lindo passe para o seu companheiro. Quem disse que os pivôs também não conseguem belas assistências? Olha só o JP Batista do Flamengo com muita categoria para fazer esse passe. Ih rapaz, olha só o brabo Alex dando rolinho aí no basquete. Coisa linda, hein Alex? Arturo Pecos do Paulistano está jogando muito nesta temporada. Transição, velocidade e muita categoria. Por trás das costas e quicado. A cada top 10 o Fulvio se supera. Cavadinha no basquete, você já viu essa? Passe de cavadinha do Fulvio para encobrir três jogadores do Pinheiros. O Fulvio, que é isso? O que é isso, Fulvio? Eu acho, viu? Só acho que as transmissões do NBB na web estão inspirando os jogadores. Olha só o que o Marcelinho do Flamengo fez. Tem olho nas costas, Marcelinho? Com a mão esquerda? Que isso, amigão? Alguém segura este menino Marcelinho. Já mostrou que veio com tudo. E quem ficou com o número 1 do top 10 assistências Sky? Fulvio, de Brasília. Que isso, Fulvio? As coisas parecem fáceis com você. Olha só a jogada dele. Ficando com a posição de número 1 do nosso top 10 assistências Sky do mês de fevereiro. Fulvio! Fulvio! Você já consegue mais! Fulvio! Fulvio! Fulvio!